Adeus ano velho, feliz ano novo, tudo se realize, o ano que já nasceu! Fala galera nerd, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e o primeiro vídeo do ano é uma grande homenagem a nossa eterna princesa Leia Organa. Venha com a gente viajar na história dessa grande guerreira intergaláctica que infelizmente nos deixou no final de 2016. Solta a vinheta, meu pequeno padoano! No final do ano passado, mais precisamente 27 de dezembro, a nossa querida princesa Leia nos deixou. Tivemos lindas homenagens em várias redes sociais, mostrando que os fãs da saga de Star Wars amam muito ela e sentiram demais a perda dessa grande atriz. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre a fantástica trajetória de vida dessa incrível atriz, da Carrie Fisher. Ela nasceu em 21 de outubro de 1956, filha da atriz Debbie Reynolds e Ed Fish. Sua mãe também era uma excelente atriz, participou do clássico Dançando na Show. Um tremendo sucesso de bilheteria da época. Uma triste notícia recebida recentemente foi que em menos de 48 horas após a morte da Carrie Fisher, sua mãe Debbie Reynolds também faleceu. Vou aproveitar e deixar aqui na descrição, aqui no link, uma dica pra vocês que querem saber mais sobre a vida dessas duas atrizes. No dia 9 de janeiro, saiu no Brasil um doc, um documentário, saiu um doc pela HBO sobre as duas atrizes chamadas de Brits Light, Sterling, Carrie Fisher e Andy Debbie Reynolds. Sim, o Conde conta a história das duas, a vivência entre as duas, que as duas moravam juntos, estavam sempre perto. E mostra a vida do holoforte dessas duas atrizes. Se você acha que o único filme que ela fez foi Star Wars, você está muito enganado. Carrie Fisher já participou de mais de 45 filmes. E não, Star Wars não foi o primeiro filme dela. O primeiro filme foi Champo. Uma comédia com drama, onde um cabeleireiro da época tem vários casos amorosos e ela é filha de uma daquelas mulheres que tem um caso com ele. E não se preocupe, não é um spoiler, porque é um filme de 1975. E vai ser a primeira vez que ela mostra seu belo corpo em roupas íntimas, já nos preparando para o que estava por vir com o uso do clássico Lesley. Dentro dos filmes que ela atuou, podemos citar Os Irmãos Cara de Pau, Meu Vizinho é um Terror, Loverboy, Um Garoto em Programa, Onde ela está loura e muito linda como sempre, Pânico 3 e entre outros. Não vou dar a lista completa, senão vou passar o vídeo inteiro aqui falando de filmes que ela participou. Mas você pode conferir a lista completa com o link abaixo, na descrição aí. Uma imagem que circulou um tempo aí na internet mostra a semelhança entre Carrie Fish, jovem, e atriz Florina Meneza. Ah, Dona Florina de Chaves, presta atenção nessa imagem, não parece muito? Sui, 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 sui. Parece muito, é uma brincadeira só para mostrar como a galera viu uma semelhança entre as duas mesmo, se você achou também, comenta aí. No auge da sua carreira, como grandes atores fazem, ela também recusou alguns papéis. A gente poderia ter visto ela em mais filmes, mas ela não quis. Ela foi convidada para fazer Lagoa Azul e também Sarah Connor, do Exterminador do Futuro. Imagine ela nesses papéis. Ela poderia ter sido também lembrada por esses dois grandes filmes. Além de ser uma grande atriz, ela também atuou como escritora e roteirista. escreveu o diário de uma princesa, onde conta como foi as gravações de Star Wars, onde ela fala dos bastidores, do seu uso de cocaína, de como gravou cenas de ressaca e que tinha acabado de chegar de balada e também do seu romance com o Han Solo. Não foi só no filme que ela teve um teto a teto com o Han Solo. O primeiro livro dela foi Postcard from Edgar, ou Lembranças de Hollywood. Ela também assinou o roteiro do filme, que teve como atriz, a Meryl Steepe. A autobiografia é onde narra uma história de uma ex-atriz que mora na casa da mãe. Daí você já tira a semelhança. Além desse livro, ela escreveu diversos outros, assim como várias peças e milhões de roteiros. Afinal, são mais de 46 anos de carreira desde 1975, quando ela participou do seu primeiro filme. Como eu falei no início, ela é filha de atriz e de ator. Então ela está no meio de holofotes desde que nasceu. E daí, então, surgiu o outro livro autobiográfico também, que possa se dizer assim, Shocker Holic, onde ela conta a história da separação dos seus pais. E com um ano que seu pai se separou, ele se casou com a melhor amiga da sua mãe, a Elizabeth Taylor. Daria uma música de Cazuza, vida louca, vida. Eu não vou cantar aqui pra vocês, porque vocês não querem me ver cantando. A princesa Leia viveu a sua vida intensamente, se dedicou ao máximo e sempre fez o seu melhor. Ela tem um transtorno bipolar e foi a primeira atriz a me falar abertamente em uma emissora de TV sobre o assunto. E também sobre o seu uso de cocaína e de analgésicos. Por ser tão foda no que faz, ela ganhou o apelido de médica de roteiros, consertando aqueles roteiros perdidos. Ela ajustou a volta do Capitão Gush, a mudança de hábito, segredo de coração de 1994 e epidemia de 1995. Inclusive, ela mesmo escreveu a sua breve participação no filme Pânico 3 de 19... Inclusive, ela mesmo escreveu a sua breve participação no filme Pânico 3 de 2000. George Lucas chegou a contratar a atriz para fazer ajustes nos diálogos de... Inclusive, George Lucas, criador e diretor de Star Wars, chegou a contratar a atriz para fazer ajustes nos diálogos da segunda teologia da franquia, lançada em 1991 e 2005. E você sabia que ela participou de uma dublagem especial em Dishonored? Ela dublou um oficial de propaganda no jogo da Arkane Software. Fish aparece no jogo se você matar um oficial de propaganda na Dower Tower durante a missão Return to Tower. Caso você faça isso, a personagem da Fish é chamada para substituí-lo. E o jogador passa a ouvir a sua voz nas horas seguintes. Em outras palavras, se você jogou sem matar ninguém, não ouviu a voz da falecida Princesa Leia. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa pequena homenagem à Princesa Leia. Se gostou, quem tem gostei, se inscreve em nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais e não esquece de ativar o sininho e convidar seus amigos para conhecer o nosso canal. Falou, galera nerd! Fui! 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 Fui!